O que não sei fazer desmancha em frases. Eu fiz o nada aparecer. É presente que o homem é um poço escuro. Aqui de cima não se vê nada. Mas quando se chega ao fundo do poço, já se pode ver o nada. Perder o nada é um empobrecimento. Do livro Sobre Nada, Manuel de Barros. E aí E aí E aí E aí